Alô meninos e meninos do canal, sou Alessandro Santos, sejam bem-vindos a mais um vídeo Então galera, iniciando aí mais um vídeo, nunca mais tenho iniciado um vídeo aí com vocês Aí era mais só vídeo de bike, mas agora estou de volta Então galera, continuando aqui, como vocês viram, eu tenho duas caixas aqui Chegou agora, vem o do correio É uns presentinhos que eu comprei pra Ravia Que, como vocês podem ver aqui num bike, uma bicicletinha e manhã comprou outro Brinquedinho pra ele, fui buscar agora E vamos dar esse presente a ele, né Como vocês sabem que eu comprei uma bicicleta Que ela, inclusive ela está aqui do lado da minha bicicleta Aí comprei, é ponto, ele ficou chorando Dois atrás de uma bicicleta e empurrava pra lá e pra cá Aí eu resolvi, comprei essa pra ele Aí vamos ali levar pra ele abrir E montar Pra ver o que ele dá uma volta aí E é isso galera, obrigado por ter sempre assistindo a gente aí Deixando um like Compartilhando E se inscreva quem não for inscrito E se inscreva quem não for inscrito Tá vendo o vídeo pela primeira vez E vamos lá levar pra Ravia e ver, né Então galera, fui lá onde estava ele, mas ele estava dormindo Aí vou deixar pra mais tarde Quando for, vou trabalhar agora Quando for a tarde que eu voltar do serviço Eu voltei com vocês E eu mostrei a bicicleta E outro brinquedinho que manhã comprou pra ele Valeu, fui, até mais tarde Já já eu volto O Javi Aí galera, já estamos de volta aí O Javi brincando com seus brinquedos Vamos abrir, Javi Ó, quer abrir já, é Vamos abrir, né Daqui a pouco Hein, Javi Isso aqui não pode não, menina Vamos abrir as caixas, bora Cadê o brinquedinho? Tu ganhou Cadê o que vovó comprou? Foi esse daí Hã Vamos abrir ele Bora abrir Segura Vamos abrir, Javi Foi quem comprou, foi meu filho Ele foi vovó Hã Meu filho, o diabo, esse bicho O que vovó tá na internet Ó, Javi Ó, Javi Vamos abrir pra nós Vamos abrir pra nós É isso Eita, mãe Que bicho é o grande Cadê o outro? Não, Fábio Cadê o outro? Só um pouquinho Não, não foi dois 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 Aí, galera Vamos encher, né Javi, seu cavalo Pra dar uns pulos Que vovó comprou Onde você toca, eu vou tomar Muita, Javi Ó Segura Segura! Segura! Chama! Vai! Pula, Rabi! Vai! Boa, só me aperta. Chama, Rabi. Olha o presentinho. Como é o cavalo? Vai! Vai, bota aqui. Ih! Pula, mamãe! Eita! Ganhou o presente, mamãe! Foi, vovó. Foi que deu. Para apertar. Cavalo, chama! Cavalo! Ai! Eita, cavalo!